Tarde, professor! Tarde, menina da cidade! Boa tarde, Chiquinho! Boa tarde, Chiquinho! Olha só, professor, o que eu trouxe pro senhor? Ó, um monte de ovo lá da galinha, da Clotilde. Olha só, hoje ela tava premiada, ó, veio um monte de ovo hoje, ó. Ah, obrigado, Chiquinho, esses ovos são muito saudáveis. Ó, pro senhor, toma aí. Obrigado, ovos fresquinhos da fazenda. Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, Chiquinho. E cadê a sua galinha, Clotilde, por falar nela? Hoje você não trouxe ela pra sala de aula? Claro que eu trouxe, senhor. Eu deixei ela lá no pátio da escola comendo grama. Ela adora comer grama, Clotilde. Entendi. Ai, Chiquinho, você é muito engraçado. Só você, né? Nunca vi trazer galinha pra escola. Só você, Chiquinho. Ah, mas a Clotilde é minha melhor amiga. Pois é, como você diz, né? Ela é muito bem cuidada, né? Isso aí, muito bem cuidada. Ela mora com quem mesmo? Com os porcos. Ah, entendi. Mas então, professor, não vai começar a nossa aula de hoje? Tô curiosa pra saber o que o senhor vai dar pra gente de matéria hoje. Então, hoje vamos começar com educação artística. Ei, adoro, professor. Educação artística? Mas o que é isso? Arte, Chiquinho. Arte. Ah, a arte é a única arte que eu conheço lá. É que os moços lá perto de casa, eles ficam fazendo uns vasos de bar lá, muito engraçado. E isso é uma arte também. E você não gosta de cantar com o seu ukulele? É verdade. É muito legal. Então, isso é uma arte. Ah, entendi. Não quer aproveitar e cantar um pouquinho pra gente, antes do professor passar a matéria pra gente? Mas é claro, eu sou sempre uma boa hora pra gente cantar um pouquinho, né? Então, vamos lá. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Eu fui no mato, Porta Lenha. É isso aí. Ah, e esse Chiquinho é muito divertido, professor. Muito bem, Chiquinho. Muito bem. Eu só acho que você deveria ir no salão qualquer dia desses pra, assim, aparar um pouquinho mais esse cabelo, fazer, assim, um cortezinho melhor. Mas, tirando isso... Não, que isso. Eu acho você bem legal. Eu adoro meu cabelo, Sônia. Muito legal. Parece a palha lá dos cavalos que ficam lá comendo. Muito legal. Mas então, professor, qual vai ser a matéria de hoje, de educação artística? Então, vocês vão usar a criatividade. Eu vou entregar um desenho pra você e um desenho pra ele. E vocês vão colorir. Colorir! Que legal! Eu amo, professor. Ai, outro dia o professor fez isso. Acho que você faltou nessa aula, ô Chiquinho. Ai, mas foi muito legal. Vai ser aquele de colorir com três cores, professor? Isso mesmo. Ai, que legal. Vocês vão colorir o desenho com três cores. A gente só pode utilizar, Chiquinho, três cores. Ai, dessa vez, professor, eu vou ficar torcendo, torcendo pra que eu tire pelo menos um rosinha, né? Porque da outra vez eu não tirei rosa nenhum. Mas assim, minha vontade mesmo seria tirar os três tons de rosa. O rosa claro, o rosa chiclete e o rosa pink, né? Claro, que é a minha cara, professor. Muito bem. Eu vou entregar pra vocês um minuto. Aliás, só um minutinho, professor. Esse batom que eu tô hoje, olha que lindo. Mami se trouxe de Miami pra mim. Ele é rosa pink. Amo esse batom. Muito bem. Trouxe de onde? De Miami? De Miami, Chiquinho. Fica nos Estados Unidos. Ah, tá. Eu viajo muito pra lá. Entendi. Eu viajo muito pra casa da minha avó. É, fica lá perto de casa também, mas assim, acho que é umas três horas caminhando. A gente às vezes vai em cima do porco. É muito engraçado. Ele fica correndo assim, a gente fica quase caindo de cima do porco. É muito engraçado. A gente quase... Ai, desculpa. É, a gente quase cai do porco. É muito engraçado. Vocês vão pra casa da avó em cima do porco? É verdade. A gente vai em cima do porco e a gente às vezes quase cai na lama, sabia? Porque eles ficam querendo ir pra lama. Eles tão andando na estrada, mas às vezes eles querem jogar a gente pra lama porque eles gostam de lama. Então, tá, né? Pra Miami eu vou de avião. Ai, primeira classe. Entendi. Tá, mas vamos lá, professor. Então, olha só. Deixa eu entregar pra vocês. Vocês vão colorir o desenho de um animal que habita nos mares. Um animal que habita nos mares? É um peixe. Sim. Muita gente tem medo desse animal. É um peixe gigante. Ai, professor, que pena, né? Que de novo não foi assim a minha... Uma barba, uma penela picharmosa, né? Quando é que você vai colocar, professor? Uma barba, uma penela picharmosa pra gente colorir? Quem sabe em uma das próximas aulas. Tá bom, professor. Mas deixa eu entregar. Vocês hoje vão colorir um tubarão. Um tubarão? Um tubarão. É um tubarão bebê, professor. Então é um baby shark. Isso, é um tubarão filhote. É um baby shark. Um baby shark. Ai, legal, professor. Gostei. Eu nunca vi um tubarão de perto lá. Lá onde eu moro só tem peixe mesmo. Tubarão é de mar. Lá só tem rio, açude. Mas não tem isso aqui, não. Mar é pra um tubarão. Nunca vi, não. Professor, eu vou fazer uma baby shark, tá? Vai ser fêmea a minha, tá bom, professor? Tá bom, use a sua criatividade. Ai, eu preciso tirar pelo menos um rosinha, professor. Pelo menos um rosinha. E, e, em homenagem a este desenho de hoje, Baby shark. Baby shark. Baby shark. Ai, vamos lá, professor. E as vendas, professor? O senhor precisa nos dar as vendas. É verdade. Um minutinho. Pronto. Olha aqui, já trouxe a venda. Obrigado, professor. Pra você e pra você. Ih, professor. Essa venda aqui parece meu avô, o Beto. O bigode dele é muito engraçado aqui. Igualzinho o bigode dele. Ai, meu Deus. Agora, professor, eu vou botar meu violãozinho aqui, ó. Aqui, pra eu poder desenhar direito. Ai, caiu no chão, desculpa. Tomara que não tenha quebrado. Mas agora, vou botar a venda aqui. Eu já tô pronta, teacher. Só falar que pode começar. Ué, quem tira... Quem apagou as luzes? Tá tudo escuro. Cadê? Ai, cadê você? Quem tira as cores primeiro, professor? Eu ou o Chiquinho? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Parou, ímpar, né, gente? Então vamos lá, atenção. Tirando as vendas, Chiquinho. Par. Ímpar. Do lafija. Oi, Tepar ganhou você. Então, Chiquinho, começa e depois sou eu. Eu vou começar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Essa aqui não, não. Essa aqui não. Vou tirar essa. Deixa eu ver mais qual. Tirar essa aqui também. Essa aqui não. Essa aqui. Não, acho que essa aqui. Ai, deixa eu esbolletar dele, professor, antes de tirar as minhas. E olha só. Tirei azul escuro, azul claro e cinza. Ah, legal. Agora sou eu, professor. Ai, eu tô nervosa. Eu preciso tirar pelo menos um rosinha. Pelo menos um rosinha. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, peraí, deixa eu ver. Eu quero esse. Ai, tomara que eu tenha dado sorte dessa vez. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero esse, professor. E deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, gente. Esse, professor. Pronto. Deixa eu ver se eu dei sorte. Eu não acredito, professor. Eu consegui. Tirei os três tons de rosa. Olha, rosa pink, rosa claro e rosa chiclete. Muito bem. Amei. Então, mãos à obra. Podem começar. Essa baby shark minha, que vai ser uma baby shark fêmea, vai ficar minha cara. Vai ficar linda, professor. Olha só, professor. Eu tô igual Wolverine, ó. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um. Tá igual Wolverine. Olha que legal. Esse chiquinho. Deixa eu começar aqui logo. É, pronto. Deixa eu ver qual cor eu vou usar primeiro. Essa aqui. Eu já vou começar fazendo um lacinho, aliás, um laçarote bem lindo, na minha baby shark. Vai ser uma menina linda. Mas, ô Chiquinho, enquanto a gente vai colorindo, me fala uma coisa. Me fala mais sobre o interior, sobre, assim, a roça. Eu tenho muita curiosidade em saber. Como é que vocês vivem lá? O que vocês costumam fazer lá? Ah, a gente faz um monte de coisa lá legal. É, a gente monta em cavalo, a gente cuida do esporte, da galinha. É muito legal também, a gente pesca às vezes lá. É muito legal, muito divertido. A gente tem que guardar cedo pra ir, né, tirar os ovos da galinha, que elas botam o sedinho. A gente tem que ir lá tirar os ovos da galinha. Às vezes a galinha fica gritando igual uma dor, assim. Mas a gente tem que tirar os ovos, né, senão o vô fica lá pra sempre. Aí nasce, né, o bebezinho da galinha. Ai, eu acho, assim, é muito legal, né? Mas, assim, eu acho que eu não ia levar muito jeito, assim, pra isso não, sabe, Chiquinho? Embora eu ache que seja muito legal, assim, esse tipo de vida, de coisa, mas é que eu tenho um pouco de medo de galinha. Eu acho que quando eu fosse tirar o ovo dela, se ela fizesse um cocô-rocó-rocó pra mim, eu ia sair correndo de medo. Mas o que é isso? Não precisa disso. As galinhas são legais. Só às vezes que elas dão umas beliscadinhas, assim, mas é... São legais, Chiquinho, legais. As suas galinhas são legais. Isso aí, é porque às vezes elas dão uma beliscadinha em você, mas é porque elas te amam, entendeu? Ah, entendi. Então, e aqui na cidade, sabe, Chiquinho? A gente, assim, a gente sai bastante pra passear, vai a shopping. Eu, por exemplo, amo ir a shopping, Chiquinho. Meu passeio preferido, né? Então, assim, eu vou ao shopping. Mas o que você faz lá no shopping? Então, compro umas roupinhas pra mim, né? Uns modelitos lindos. Vou ao salão de beleza, entendeu? Eu faço cabelo, faço unha, maquiagem, entendeu? Eu vou ao cinema, encontro as amigas também pra gente lanchar, almoçar no shopping. Ah, é muito legal, Chiquinho. Entendi. Eu e meus amigos, a gente fica subindo lá nas árvores pra pegar goiaba. A gente tem até bichinho dentro, mas a gente come mesmo assim. Vocês comem goiaba com bichinho dentro? Ai, que nojo, Chiquinho. Eu, hein? É, eu gosto de comprar coisa também. Só que eu vou lá na granja, lá comprar algumas coisas, ração, essas coisas assim. Ah, tá. Ah, mas é muito legal lá, sabe? A gente faz muita coisa divertida, e a gente toma banho no rio. Outro dia até apareceu uma onça lá. É. É, mas é muito legal a gente tomar banho no rio lá, pula, e todo mundo brinca lá, e sobe na árvore e pula lá da árvore pro rio. É muito legal. Vocês tomam banho de rio e apareceu uma onça? É. Meu Deus! A gente saiu correndo lá, foi muito engraçado esse dia. Mas isso aconteceu só uma vez lá, quase não apareceu uma onça, não. Mas a galinha, é muito legal também, as galinhas, elas ficam, elas são minhas amigas, sabe? Elas gostam de mim, elas ficam correndo atrás de mim, quando eu vou no rio elas pulam lá. É muito divertido, você podia ir lá um dia, ia ser bem legal. É, sabe que eu nunca tinha pensado nisso antes. Agora eu tô começando a achar bem divertido aí essa vida de vocês aí na roça, no interior. É, um dia eu vou lá mesmo pra poder brincar lá um pouco com você. Deve ser bem divertido mesmo, Chiquinho. É, Chiquinho. Ai, cada uma, como você é engraçado, Chiquinho. É bom que eu apresento pra você a família inteira da Clotilde. Tem a esmeralda, tem a milhosenta, tem a canjinha, é muito legal. São galinhas também, irmãs dela? É, são. Ah, entendi. E tem o galo também, que é o destruidor. Sabe por quê que o nome dele é destruidor? Ah, por quê? Porque ele destrói todos os milhos que a gente joga pra ele na hora, ele já sai comendo assim tudo, ó. Pá, 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 pá. Mas sabe, eu tô achando tudo isso muito divertido. Eu vou te convidar também um dia, Chiquinho, pra você ir no shopping comigo. Tá bom? Tá bom. A gente aproveita pra passar no salão pra dar uma paradinha aí nesse seu cabelo. Então, Chiquinho, eu vi que você chegou um pouquinho atrasado hoje na escola. Por que que você chegou um pouquinho atrasado? Ah, porque eu tava esperando o Sansão acabar de comer a alfafa dele. Sansão, aquele coelhinho da Mônica? Quem é Sansão? Não, será que coelhinho? Sansão é o cavalo branco do meu pai. É, ele me traz lá no cavalo branco dele. Eu venho montada no cavalo lá. Muito legal. Chiquinho, você vem pra escola montada no cavalo branco? É. Meu Deus, que legal. Parece até, parece ter história de príncipes e princesas. O príncipe vindo montado no seu cavalo branco pra escola. Ai, que legal, Chiquinho. Gostei. Qualquer dia você me leva pra dar uma voltinha nesse seu cavalo branco? Pode ser. Eu sou só muito tranquilo, eu vou gostar de você. Ai, eu nunca andei a cavalo. Também tem a égua da minha mãe, a da Lila. Ela é muito legal, a da Lila. Ela é uma égua muito linda, marrom. É muito linda. Ai, deve ser linda mesmo. Ai, eu vou querer então dar uma voltinha depois na da Lila e no cavalo do seu pai, hein? No Sansão, né? Na da Lila e no Sansão. Isso aí. Professor, acabei. Ah, acabou? Acabei. Quero ver o desenho. Só falta um detalhe aqui. Outro detalhezinho ali. E pronto. Acabei. Professor, Patrícia terminou também? Patricinha, que eu gosto que me chame, professor. Tô quase terminando, teacher. Só mais um pouquinho. Pode mostrar ainda não, professor? Não, espera aí. Espera aí, Chiquinho. Tá bom. Então eu vou deixar ele aqui virado, hein? Vamos ver. Hum, o senhor tá ficando muito bonito, hein? Pronto, tá acabando o tempo. Daqui a pouco... Só um minutinho, professor. Já tô finalizando. Espero que vocês tenham usado bem a criatividade, porque vocês só ficaram limitados a três lápis, Três cores. Três cores. Então, é um exercício da criatividade e imaginação, né? Conseguir colorir com poucas cores. Terminei, teacher. Posso mostrar a minha baby shark fêmea? Como o Francisco Chiquinho terminou o primeiro, ele mostra primeiro o desenho dele. Aqui, professor. Eu até fiz umas bolinhas aqui, ó, do lado, ó. Ah, como se ele estivesse no mar. Chega mais pra frente que eu não estou vendo bem. Aqui, professor. Muito bem, ficou lindo. Usou muito a sua criatividade. Você é muito criativo, Chiquinho. Obrigado. Ah, e posso agora mostrar a minha baby shark? Pode, Patrícia. Patricinha, professor. Patricinha. Olha que linda, professor. Um laçarote. Bem a minha cara. E nos três tons de rosa, que são minhas cores preferidas. Muito bem. Preferidas. Quer dizer, nos três tons de rosa, que é a minha cor preferida. Pronto, professor, corrigi. Muito bem. Muito bem. Ficou muito bonito o seu desenho também. Você fez uma baby shark. E, 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 baby shark. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Professor, você não disse quantos pontos está valendo. É verdade, professor. Hoje, cada desenho está valendo três pontos. E, e eu ganhei quantos pontos, professor? Três pontos. Não, professor, hein, professor? Três pontos. Isso aí. Toca aqui, Chiquinho. Ah, isso aí. Ai, que bom, professor. Papis, vai ficar muito feliz comigo. Acho até que vai aumentar a minha mesadinha. E você, Chiquinho. Eu estou muito feliz também, professor. Mas é melhor, eu acho que daqui a pouco ir correndo, porque eu deixei a Clotilde lá. Lá no pátio, eu não sei o que ela está fazendo. Imagina se ela invadiu a cantina. Ai, meu Deus. O Chiquinho e a galinha dele, Clotilde. Eu não pensei nisso. Eu deixei ela perto da cantina. E se ela invadiu a cantina, não vai ter lanche para nenhum aluno. Calma, calma, Chiquinho. Realmente, eu nunca vi ninguém ter uma galinha de estimação e levar ela para todos os lugares. Mas tudo bem. Professor, já que eu acabei meu desenho, é para entregar para o senhor? Isso, podem me entregar. Eu posso ir ao banheiro dar uma retocadinha na minha maquiagem, professor? Hoje eu trouxe até meu estojo de maquiagem. Olha que lindo. E eu estou um pouco suada. Parece a onça que apareceu lá no rio. Então, eu posso, professor, ir ao banheiro retocar na maquiagem? Você pode ir ao banheiro e o Chiquinho vai lá supervisionar a Clotilde, a galinha de estimação dele. Então, tá bom, professor. E eu amei esse exercício de hoje de educação artística. Colorindo com três cores. Foi muito legal mesmo. Deixa eu até guardar os meus lápis aqui. Então, podem ir. Estou entregando aqui os papéis, os desenhos para a minha assistente. Muito bem. E então, eu vou lá, tá, professor? Estou indo. Clotilde, volta aqui, Clotilde. Olá, meninas. E meninos também. Hoje eu estou aqui com o meu filho, Caio. E eu estou aqui com a minha mãe, Tatiana. E aí? Patricinha e Caipira. Isso aí. E galerinha, vocês acabaram de assistir esse desafio colorido com três cores entre a Patricinha e o Caipira na escola. E olha só, nós queremos saber a opinião de vocês. Qual colorido vocês mais gostaram? Se foi a minha Baby Shark, hashtag Patricinha. Ou hashtag, hashtag? Caipira. Caipira. Só que como nesse momento, por enquanto, vocês não estão podendo colocar, deixar comentários aqui no YouTube, em canais infantis. Então, nós queremos pedir pra vocês irem lá no nosso Insta, que é arroba anieuoficial. Nós vamos deixar lá a capa desse vídeo no Insta. Verdade. E vocês comentem lá no Insta qual colorido vocês mais gostaram. Isso aí. E já deixe pra gente o seu... Like, montanha de likes, montanha de likes. Como diz a Anny, montanha de likes. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Anny Eu, se você ainda não for inscrito. Isso aí. É isso aí, galerinha. Eu amei fazer essa brincadeira. E você, cara? Eu também. Esperamos que vocês tenham gostado também. Um like, eu quero ver, e clica aí pra se inscrever de novo. Um like, eu quero ver, e clica aí pra se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.